O vereador da Câmara Municipal de Alacuara pode ter inclusive um mandato suspenso. Lucas Greco, do PMDB, teria feito um acordo antes das eleições com quatro, vamos dizer, possíveis candidatos de uma igreja evangélica. Ô Lucas, me diga uma coisa, o que na verdade aconteceu? Qual que foi a denúncia que chegou ao Ministério Público e qual que é a sua posição diante dos fatos que ganharam essa proporção? Bom dia, Lucas. Bom dia, Madalena. É um prazer falar contigo. Esse jornal foi de bastante credibilidade pela idoneidade do seu programa. Madalena, é o seguinte, nós tivemos esse acordo aí político entre nós cinco, tentando viabilizar a representatividade da igreja, tá? Como ter um vereador na Câmara Municipal. Veja só, Madalena, primeira instância, eu quero te informar que eu tenho 51 anos de idade, Madalena, e hoje estou na igreja há 51 anos, eu nasci nessa igreja. Eu não sou aventureiro na igreja, ok? Nuncaí de paraquedas, sou de responsabilidade. Eu nasci, fui apresentado ali. Minha vida é pautada nessa igreja evangélica Assembleia de Deus. Então eu não vim pra ter esse benefício de cargos públicos, comissionados, enfim, aquela coisa toda. Uma situação que eu tenho minha, minha vida é pautada na igreja, ok? Independentemente disso, eu tive 1.626 votos, Madalena. Eu quero deixar bem claro pra população que a nossa igreja tem mais de 4 mil fiéis, ok? Eu tenho meu comércio na Avenida 7 de Setembro há 34 anos. Eu tenho reduto eleitoral na Avenida 7 de Setembro. Eu tenho reduto eleitoral na Vila Xavier, que eu moro na Vila Xavier, sempre morei na Vila Xavier. Tenho meu reduto nos meus amigos, tenho meu amigo, tenho meu reduto na igreja também. Então, na realidade, não houve essa concentração de votos na minha pessoa. Evidentemente, se houvesse essa concentração de votos sobre a minha pessoa, eu não teria tido 1.626 votos. Se eu tivesse apoio, tivesse tido apoio 100% desses pré-candidatos que fizeram esse acordo político comigo, eu não teria tido só 1.626 votos. Que a proporção da minha eleição em 2004 foi 901 votos. Evidentemente, pelo trabalho que eu venho fazendo, voluntário, de honestidade, de transparência, de lisura, evidentemente que a proporção dos meus votos aumentaram, evidentemente. Agora, esse acordo político nós fizemos tentando representar, aumentar, ter um representante da igreja, da nossa comunidade, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Essa foi a intenção nossa. Agora, o teor do documento, na realidade, o que está na mão do promotor público, não é nem documento original, é um xerox. Por sinal, ainda nem autenticado está, mandamento. E o que diz o xerox? O xerox parece que... Eu não li o conteúdo, Maranhão. Você me desculpa, eu não li o conteúdo, porque na realidade foi ouvido na Polícia Federal. Eu dei meu depoimento, reconheci minha assinatura, não eximei que a assinatura não é minha, a assinatura é minha. O teor, eu não tenho conhecimento. Agora, quando você assinou esse documento, né, houve, por exemplo, o acordo de que, desses quatro candidatos, se, por exemplo, você fosse eleito, você indicaria todos para algumas comissões remuneradas na Prefeitura, ou em algum lugar, né, em algum... Não, verbalmente não houve esse acordo, não. Não, verbalmente não houve. O que está escrito, se é que está escrito, eu não tomei conhecimento. Porque na realidade, a gente... A Bíblia fala, é maldito homem, confia no outro homem. Agora, no documento que você assinou naquela época, qual que era o teor? Qual que era a proposta daquele documento? É como nós, como somos, éramos em cinco pré-candidatos, a intenção era um candidato único na igreja. Um candidato único para poder ser eleito, entendeu? Um candidato único, sem condições alguma de falar assim, prometer carta, tanto é que não tem ninguém no meu gabinete. Eu estaria muito, em situação muito caótica se tivesse alguém no meu gabinete. Se eu tivesse hoje um desses elementos no meu gabinete, eu quero que teria esse crime muito mais provável. Eu não tenho nenhum desses elementos no meu gabinete. Veja só, isso foi em julho de 2007. Ficou um ano, até você fazer a filiação no ano de 2007, faz a filiação, você disputar as eleições em 2008. Pô, julho de 2008, aconteceu a campanha. Começou a campanha, fluiu normalmente. Fui diplomado, fiquei como segundo suplente. Fiquei dois anos como coordenador executivo de comunicação do DAE, você sabe disso. Fiquei lá dois anos, ninguém mexeu comigo. Foi eu assumir, agora em janeiro, jogar isso daí. E essa pulverizaram a minha pessoa, essas informações que chegaram. Por que não mexeram comigo antes, pô? Eu acho que, uma vez que eu fui diplomado, fui assumir esse mandato, segundo suplente, que seria o Jair, o Jair continuou a Secretaria de Esportes, na Pelouça foi a Secretaria de Cultura. Pô, agora vieram mexer comigo. Isso daí, na realidade, é uma perseguição política, tá, Madalena? Eu sei que tem fundamento, eu sei que está assinado, aquela coisa. Agora, o teor, o conteúdo desse acordo, desculpe, Madalena, eu não sei te expressar. Eu não sei mesmo te expressar. Tá, e portanto, vocês não tiveram acesso, né, Luiz, ao conteúdo, né, do documento? Não, exatamente ao documento, não. O que a gente sabe é que, na verdade, esse documento teria sido até reconhecido em cartório, na época em que o vereador teria assinado, junto com seus companheiros da igreja, né? Esse documento teria sido assinado e reconhecido em cartório, dizendo que, pelo que a gente acompanhou, e não exatamente pela leitura do texto, é de que aquele que se elegesse, ou seja, que fosse escolhido o candidato pela igreja, se comprometeria a indicar os outros três, né, para um cargo comissionado. Ó, Madalena, outro detalhe. Aí é, se eu conheço, Madalena, desculpe entrar no ar aí de novo. Desconheço desse documento ter sido reconhecido em cartório. Eu desconheço também, tanto é que não tem nenhuma cópia desse documento, não tem nem original e nem cópia desse documento. Eu não tive acesso aos documentos. Eu também fiquei muito tranquilo, porque precisava de pessoas idôneas, que estavam redigindo os textos, são pessoas idôneas, têm conhecimento jurídico, ok? Então, na realidade, não tem nenhum tipo de... não tem um documento. Agora, se houvesse algum acordo, qual que seria o acordo com a igreja? Qual que seria exatamente essa definição desse acordo, né? Se não fosse exatamente esse de um cargo comissionado, né, pra aqueles que certamente te ajudariam nessa proposta, né? Nessa luta pra chegar à vereança, né? Qual que... se não for esse acordo, qual que seria o acordo? O acordo era evitar os votos, encaminhar os votos pra única pessoa, que era o que venceu a prévia. Isso já foi uma prévia na igreja, foi uma prévia. Eu tive a obtenção dos votos na prévia. Isso é ter um candidato único, reforçar, reforçar a nossa bancada evangélica, entendeu? Agora, detalhe importante... Entendi tanto, quer dizer, houve uma reunião dentro da igreja, dizendo assim, daquele que vencer essa prévia, que será o candidato. Não tem nada disso de arrumar emprego pra ninguém. Não, eu desconheço. Tá certo. Agora, detalhe importante, Madalena, deixar bem frisado. A minha igreja, a minha instituição evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ela está pautada, ela não investe em hipótese alguma, em candidato nenhum. Essa candidatura foi minha própria, não tem investimento de verba, não tem viabilização de verba, não tem nada disso. Eu estou na igreja há 51 anos, volto a frisar, há 51 anos. Eu não entrei lá pra ser beneficiado através de votos, ok? Eu tô lá pelo meu trabalho, pelo meu currículo, pela eternidade que eu represento nessa igreja, e minha vida pautada na Assembleia de Deus. E também no comércio, que eu tenho meus votos no comércio também, e deixo bem frisado, meu redutorado, eleitoral, se concentra em quatro instâncias, Avenida 7 de Setembro, Vila Xavier, meu comércio e a igreja. Então eu tenho quatro redutos eleitorais, na realidade eu tive 1.626 votos, mas com muita garra, muito trabalho e muita responsabilidade também. Tá, Madalena?